E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tia Ocenin pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Tromboco Yongui, por isso que eu sou rugal. Do beat de Dey Sião, mas contra mim cê dançou mal. Por isso meu mano, pode remexer seu ombrinho. Por isso que agora, você fica até pianinho. Vou te batendo, que agora eu tô é tranquilinho. Tik Tok, desenrola e volta de ladinho. Você sabe a rima em brasa, você não volta de ladinho. Você vai voltar mancando pra sua casa. Fazendo o palmo que eu chego tranquilo agora no intuito. Eu não gostei do jeito que você remexe. Eu rimo e ainda me remexo muito. Manda gascar, vai ficar igual uma goma de mascar. Tá fudido, vai ficar esmagado. Olha quantos dentes tem pra te mastigar. Quantos dentes ele tem pra mastigar? Só que eu mando papo reto. Só que você vai quebrar todos os seus dentes. Porque o moleque aqui é de concreto. Você entendeu meu mano? Acho que cê tá fumando erva. Madagascar, você remexe muito. Esqueceu que é o leão que comanda na selva. Ah, para de graça meu mano. Eu te jogo pra luz. Quem comanda na Zé, Rai, o Jay, o Johnny, é Rui, o Julian. Tá ligado meu mano? Como é que agora você já foi? Oi, 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 oi. Oi, oi, eu tô no instrumental. Vai tomar um tchulala. Oi, oi, tchau, tchau. Ei, 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 ei. Ele se remexe, remexe. Eu corto o seu pescoço. Cê vai se remexer muito. Quando eu quebrar seu osso. Você sabe que você é um vacilão. Corta o pescoço e ele vai continuar mexendo. Só que aqui na minha mão. Até logo meu mano, cê se ferrou. Vai perder no terceiro. Porque cê trombou logo o Johnny. Que é seu filme de terror. E tá pagando de comédia aqui na minha frente. Por isso mesmo que eu te bato meu mano. O assunto aqui é diferente. Você vai ficar com o seu crânio na mão? Não, tá de ladainha. Eu vou decretar o seu crânio. Vou pegar ele e fazer embaixadinha. Aqui vai fazer embaixadinha. Se a bola encosta no chão, fica do lado da sua rima que tá bem baixinha. Você sabe meu mano, que você é muito fraco. Então desce do palco. E quando quiser rimar aqui em cima, faz igual o mano falou. Rimando! Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Full HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixa o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Toma, 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 falou caralho, ele chegou babá. É isso aí, chegou até tomar uma água pra engolir. Toma, 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 vergonha, vai se fuder. Toma, toma, vergonha pra não mandar rimar clichê. E sem maldade mano, você que é um escroto. Eu não cheguei babá porque o Johnny que é o baba-ovo. Fora de graça meu mano, você vai vendo que agora sem caô. Mandou eu tomar vergonha na cara. Eu tentei, mas minha cara esquivou. Você tá aqui meu mano, você sabe que você é um vacilão. E aí, qual foi daquele papo lá da construção? Sua cara esquivou, você não mandou o flow. Por isso que agora tá no prejuízo. Se sua cara esquivou, deixa que eu conserto. É sessão de porrada improviso. Você tá ligado meu mano, que eu que vou consertar a sua cara. Não adianta meu mano, porque na batalha você não mandou uma rima rara. Sua MC rimar continua, chuta o seu cu, você para na lua. Quero MC que manda na rua, quer consertar a minha porra. Agora conserta a sua. Porra! Cara feia da porra. Sem maldade agora vai se fuder. Minha cara tá suave. A sua que é mais rebaixada do que as ruas de SP. Sem maldade camarada que eu não ramelo. Sua cara é tão rebaixada. Disputa de carro, deixou o Corsa no chinelo. Ah, pode crer, tá? O Corsa no chinelo, pode crer. E você chega com essa boca pra lá. Ou todo lado do Rio Tietê. Ó bafão de bosta. Tem que olhar pra lá pra poder te dar uma resposta. Só que agora eu não sou diferente. Como que eu vim do esgoto se a bactéria tá aqui na minha frente? Mas eu me chamo de SPB. Porque eu mando papo reto. Eu não faço enxaguante bucal porque eu sou terrível contra esse inseto. Vamos, cara. É, gente, tô muito bom. Obrigado, cara. Tenho quatro versos, tipo um 4x4. Não importa se eu penso num quarto, se eu drogo um quarto. Hoje não tá doce pro MC, mano. Não mando papo, você vai tomar su papo. Sabe o que eu faço, a guima que é rara. O beat é na palminha, contra o Neji. Toma pomada na cara. Tá bom, porque eu tenho toda percepção. Hoje, mano, você tá no chão. Ninguém mais me derruba, não. A não ser minha própria mente. Menos esse oponente. Sabe o que eu faço, o caminho tá estreito. Então toma, porque hoje o gancho sabe que é direito. Tá suave, mas agora nessa batalha você perde pro prado. Porque enquanto você veio todo pra frente, eu tô te matando e tô calmo. Você veio falando até dessa brisa, você deve tá drogado. Até porque eu percebi que você drogou um doce, mas desceu amargo. O que você fez acontecer e pra mim você vai perder. Não vai ter como você desenvolver. Na minha frente você vai morrer. Você deve tá todo travado. Na sua mente já caiu um raio. Você não é forte, o menor do Detroit perde pro gordinho de Ohio. Mas cadê o Detroit, mas cadê? Não tá tocando Michigan, eu sou a minigun. Que vou fazendo isso, eu não sou um gun. Quis ter, mas agora eu vou abster. Sabe por que que eu mando bem? Doce amargo, N-Bomb, tô explodindo N-Bomberman. Que moça que tá no tecladinho? É o Bomberman, tá no labirinto, mas sua vida é um joguinho. Tá ligado parceiro, que você já se atropela. Você nunca jogou na minha favela, sua bomba não cabe na viela. Não cabe na viela, mas calma que eu vou improvisando. Você vai ver quando estourar, vão falar que eu tô bombando. Não tá entendendo, tô encaçapando. Vou fazendo, tô no meu caminho. Bomberman, te ganhei devagar, você nem pegou o sapatinho. Não! Você tá buscando que o prado te matou ainda na caneta. Você acha que você tá bombando? Só mudou de estilo e aposentou a bombeta. E agora, parceiro, tá ligado que agora você é ignorante? Pros cara, você tá em ascensão. Pra mim ainda é o mesmo moleque de antes. E pra mim você também é o mesmo moleque lá da norte. Há tipo uns cinco anos atrás, que na zima só tinha suporte. Na qual você cresceu primeiro, parabéns. Não é maleável, só que o que só tinha suporte. Consertar meu flow é insuportável. É insuportável porque você é um problema. Igual o maloqueiro que cresceu livre, tem que andar de algema. Por isso que você já perde, você não rima, você só encena. Gordinho da norte que só mandava suporte. Hoje é o suporte da cena. E agora eu te bato, porque eu dou um choque no seu circuito. Pra mim eu sou mais um louco da cena. Eu perco por pouco, mas eu vou ganhar por muito. Não, não, você não vai ganhar por muito. Sabe que eu, Kimo, você é um pela saco. Em questão de vida, tenho sete vidas. Só que eu nem me acostume, elas não chamam de gato. Só que agora você é fraco. Sabe por que? Que eu mando o papo, eu era um gato. Eu tinha sete vidas, tenho três. Porque a morte eu tô fudendo de quatro. Tá ligado que agora você tomou no cu. Você tá transando com a morte porque tá com a cara feia. Você tá com câncer igual Deadpool. Você tem sete vidas? Então eu te mando pava rola. Ei, gatinho, não esperava me trombar. Enquanto você tem sete vidas, eu tenho quatorze balas. Mas calma, que eu já rimo. Nessa daqui você se ferra. Falo que o Brennus é cancerígeno. Então sei exatamente quantos dias que eu ainda tenho na terra. Tudo bem, vou fazer valer a pena. Sabe que agora você comete falha. Tenho sete dias, então vou mandar sete rima. E em cima do Prado ganhando sétimo atalha. Tá ligado que agora você tá sendo um cara imaturo. Você só tem câncer, sabe que vai morrer. Você não é um cara que tem visão de futuro. Como você sabia quando você ia morrer. Você pra mim é um cara desqualificado. Você só sabia quantos dias tinha de vida. Não sabia que na segunda-feira ia trombar o Prado. Sabe o que eu faço? Nego clama que eu te dou um corte. Visão de futuro. Então sua vida é aborte. Entendeu? Tipo aborte. Vou fazendo isso rima de verdade. Minha canalidade, minha calamidade. Você perdeu, eu gravo o vídeo na liberdade. Você tá achando que é o aborte? Você nunca vai ser o meu concorrente. Sua visão é de passado. Porque eu tô passando a frente. Você tá ligado que você é atrasado. O aborte é a visão de futuro. O Prado tá tendo a visão do furado. Não é a visão do furado. Furado é somente seu papo. Eu vou fazendo essa ponte. Sabe que Brenos aqui já surpreendeu. Visão do passado ou visão do futuro. Você leva atras. Visão da frente. Até porque eu o matou no momento. Se prepare, exterminador do presente. Tudo bem, vou além. Eu não sou refém, sou febem. Eu sou mais um mundano, um mero ser humano. Realmente a Rússia faz a guerra, mas as armas dos Estados Unidos estão dando. Então, pô, não esquece quem tá causando. Não esquece que a mídia te vende o falso. Não esquece que quando você tenta dar um passo maior que a perna, você tropeça nos seus passos. Um passo maior que a perna, minha rima é mais moderna. A sua é atual. Sabe por que eu dou um passo maior que a perna? Porque eu rimando é maratonista profissional. Na humildade, você falou que ganhou dele no colisão. Manda eles pagar minha passagem. Eu mostro que é rima de verdade. Calma. Você falou que tá correndo igualzinho o medalhista profissional. Eu tô no coach, sou tipo o Zenbolt. Começo perdendo, mas sempre venço no final. Pra você é máximo respeito. Você é um dos melhores de São Paulo, você foi eleito. Mas hoje a medalha de ouro tá no meu peito. Eita, a resposta tá tão bem. E é por isso que você tá de hipocrisia. Você é tipo o Zenbolt. Você tropeça quando você tá acabando. Sou tua aposentadoria. Sua rima é falsificada igual a Decathlon. E é por isso que é que você vai perder. Maratona, ciclismo, juntar triatlon. São três formas diferentes pra ouvir te vencer. Pra ouvir te vencer? Aí amigo, deixa eu te falar. Seu Titanic agora tá prestes a afundar. Nessa modalidade você ainda precisa remar. Aê, mano. Você tá ligado que agora eu te mando pra casa. Vai na Decathlon comprar os equipamentos. Porque eu sou o Zenbolt. Nunca me esqueço da Varsia. Demorou. Você falou de Titanic, mas você nem cachou no beat. Isso é o que aparenta. Na verdade você quer o Titanic. Porque fica a vernaví toda vez que você me enfrenta. O que levou ao pé da letra? O conhecimento te oprime. Eu acho que você não é a vernaví. Você é o Barcos do Palmeiras que afundava seu time. O que você quer o Senhor? Nossa, se enterrou. Se enterrou. Ah. E aí? Ah. Eles ouviram eu te matando a sangue frio. Pelo contrário, eu não encerrei a minha espada. Antigamente eu ficava vendo avios. Mas hoje eu sou tipo jonga. Chego longe de jangada. O que você quer o contrário? Eu acho que depois de hoje você tá louco. Aí você tá parecendo até o náufa que tomou tanta porrada que tá falando com o coco. Eu tava falando com o coco. Agora eu falo com o coco. Porque você falou mar, eu vou te acalmar. Hoje é o mar morto, mas que você pisou. Tipo o mar morto. Essa aqui é a batida. Você tem papo torto. A minha criativa. Você mete o louco. Tem uma incitiva. Dentro do mar morto, eu sou uma água viva. Ele falou pra mim que tem mais uma. Tranquilidade, então vai chegar no final. Ele incentiva, falou que é água viva. Então eu sou Bob Esponja, de casa no meu quintal. Não é o contrário. Agora essa é minha viagem. Aí família, essa é mais uma água viva. Alu vírus, lo 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 amulúscão, aumenta a minha contagem. Eu sou Bob Esponja, eu sou Bob Bunny Queenst. Porque é a manobra, então paro para refletir. O Bob Esponja com um hambúrguer de Siri. Mas não tem a fórmula secreta de um MC. Ele sabe que eu tenho conteúdo. Eu sei que você é do Rio de Janeiro. Só que nessa batida eu já fui com tudo. Você tomou Siri cascudo e foi pro Rio de Janeiro. Tubarão, 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 Tubarão. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaço Logo HD. Obrigado a todos de coração. Um aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.